Olá estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre elementos químicos. Objetivos da nossa aula, reconhecer um elemento químico, reconhecer as contribuições históricas para a construção da tabela periódica, diferenciar números atômicos do número de massa e compreender o que são isótopos e compreender o que são íons. Vamos observar esta imagem, olha que bacana, parece um grande quebra-cabeça, mas na verdade é a tabela periódica. Então, você já ouviu falar da tabela periódica? Em algum momento nas suas aulas de ciências, aí você já entrou em contato com a tabela periódica? Quem não teve contato com a tabela periódica ainda e ficou curioso de ver uma tabela periódica, pega lá o livro de ciências. Se o livro de vocês for igual a este daqui, está na página 52. Então, podem procurar lá a tabela periódica de vocês, para que vocês possam analisar e compreender melhor. Aqui, a imagem de uma tabela periódica. Qual a relação da tabela periódica e da estrutura atômica? Quando a gente fala em tabela periódica, então a professora vai contar um pouquinho para vocês de como foi formada essa tabela periódica. Então, teve um estudioso que começou a estudar os elementos químicos, e ele queria saber a estrutura atômica de cada elemento. Então, ele, cada quadradinho desse daqui, era uma cartinha, vamos dizer assim. E ele ia anotando ali, então, todas essas informações deste elemento. E assim foi construída, então, essa tabela periódica. Essa tabela periódica, ela contém 118 elementos químicos. 92 deles são elementos químicos naturais, que nós vamos encontrar na natureza. Os 26, para compor e fechar essa conta de 118, são elementos químicos produzidos pelo homem. Não é produzidos aonde? No laboratório. Átomo e elemento químico. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos, que tem o mesmo número atômico. E o número atômico é representado por qual letra? Pela letra Z. Então, nós vamos encontrar o número atômico aqui em cima. Normalmente, a gente encontra o número atômico aqui neste cantinho. E abaixo, nós vamos encontrar a massa atômica. Então, esse número maior, muitas tabelas a gente vai encontrar números com vírgulas. Então, são números bem maiores, tá? Então, esse número maior é a massa atômica. Esse número menor acima é o número atômico. E o número atômico é representado pela letra Z. Então, aqui, por exemplo, esta cartinha maior. Vamos analisar. Então, aqui nós temos o elemento químico oxigênio. Acima, nós temos o número atômico, representado pela letra Z, que é igual ao quê? A quantidade de prótons. Carga positiva. E abaixo, nós temos o quê? A massa atômica deste elemento. A massa atômica, o que é, né? Esse A. Então, é a quantidade de prótons mais nêutrons. E a gente vai chegar, então, neste número aqui da massa atômica. O número atômico, representado pela letra Z, e o número de massa, que é representado pela letra A, é representado nos elementos químicos da seguinte maneira. Então, aqui, exemplificando um elemento químico X, porque é só uma representação, acima nós teremos o número atômico e, abaixo, o número de massa. Desta forma, nós vamos poder encontrar, então, o número de prótons, elétrons, o número atômico e, também, o número da massa de cada elemento. Acompanhe aqui com a profe. Olha a nossa lupa. Que coisa linda! Vamos ali analisar esta tabela. Então, aqui, nós temos o cálcio. Acima, eu tenho o quê? O Z, que é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. Abaixo, eu tenho o que ele pede aqui, que é a massa. Então, vejam que é um número maior, né? Muito maior. Esse número ainda contém vírgulas. Às vezes, em algumas tabelas, eles simplificam e deixam só o 40. Não caracterizam o número que vem depois. Depende da tabela, tá? Então, a gente pode encontrar interpretações variadas aqui em relação à quantidade de massa. Algumas pegam só o número inteiro. Outras já trazem esse número grande com vírgulas. Aqui, o elemento, né? Então, o símbolo, C, A, cálcio, né? I, que é o cálcio. E aqui, a quantidade de elétrons que tem. Então, aqui, como disse o nosso slide, né? Nós vamos encontrar a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons, o número atômico e a quantidade de massa. Então, todos os dados mencionados, a gente encontra desta forma. Então, vamos à nossa primeira atividade. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e número de massa igual a 209. Qual é o número atômico deste átomo? Vamos lá? Qual é o número atômico deste átomo? Peguem todos os dados que o exercício trouxe e vamos, então, encontrar o número atômico. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, como a professora falou, peguem os dados, anotem lá, não tenham preguiça, porque se não tiver preguiça vai chegar na resposta mais rápido, pode ter certeza. E ele pede então qual é o número atômico deste átomo. Então vamos lá. Ele deu pra gente ali nos dados do exercício, que ele tem 83 prótons, 83 elétrons e ele pede então qual é o número atômico. O número, ele diz que o número de massa é 209. O número atômico, ele é igual ao número de prótons. Era quase que uma pegadinha nesse exercício. Portanto, a resposta é 83. Número atômico é igual ao número de prótons, que é representado pela letra Z. Então a resposta é 83. Era uma pegadinha, hein pessoal? Origem do nome dos elementos químicos. Então vocês viram na imagem anterior ao exercício, que a professora tinha lá na lupa da tabela periódica, estava escrito cálcio. Por que estava escrito cálcio e a professora falou cálcio? Por que será? O nome pode variar de um idioma para o outro, mas o símbolo, então as letras que estão ali ao centro, são universais, ok? Grande parte dos nomes tem origem em latim. Vocês sabem por que tem origem no latim? O latim é uma língua morta. O que significa isso? Então é uma língua que não tem alterações. Não é como o nosso português, que a gente encontra aí diversas alterações. Em 2012 nós tivemos aí uma grande alteração em muitas palavras, na forma da escrita, de muitas palavras no português. Então a nossa língua, o português, não é uma língua morta. Ela sofre algumas alterações. A última que eu lembre bem representativa foi em 2012. E o latim é uma língua morta. Ela não vai sofrer alteração. Então é por isso que muitas vezes, em muitas coisas, principalmente no nosso conteúdo de ciências, é utilizado o latim. O nome pode variar de um idioma para o outro, mas o símbolo é universal, como a professora falou para vocês. Por exemplo, aqui então nós temos o sódio. Parece para nós, olhando o sódio, N, A, parece que não tem nada a ver. Mas tem sim. Então grande parte dos nomes tem origem no latim. É formado por uma letra maiúscula e a letra seguida é minúscula, tá? Sempre minúscula. Aqui nós vamos encontrar o número atômico, que é representado pela letra Z. E aqui o nome do elemento. Abaixo ainda nós vamos encontrar a quantidade de massa. E aqui ao lado nós vamos encontrar também os elétrons, né? Mas aqui ele está querendo dizer, nós estamos trazendo esta imagem para representar mais a questão do formato da língua e da escrita para vocês. Então o número atômico representado acima, o símbolo bem ao meio e como nós falamos, independente da língua, o símbolo aqui não vai mudar. O que vai mudar é a escrita dependendo da língua que a gente está tratando. Vamos falar agora dos isótopos. Pega o seu caderno, anota lá porque está surgindo coisa nova. Isótopos são átomos que possuem... Ai, 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 o que são os isótopos? Possuem o mesmo número de prótons ou número atômico. Diferente número de nêutrons e de massa. Então elementos químicos considerados, isótopos, chamados de isótopos, são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons. Carga positiva. Ou número atômico que é representado pela letra Z. E diferente número de nêutrons. Ok? Nêutrons, aquela carga neutra ali no centro do átomo. Diferente número de nêutrons e de massa. Pertence ao mesmo elemento químico. Então os isótopos têm o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons e massa e vão pertencer ao mesmo elemento químico. Assim vamos à nossa segunda atividade. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, Z, representado pela letra Z. Mas, diferente número de massa. O magnésio, aqui o símbolo de magnésio, Mg, possui isótopos de números de massa, representado pela letra A, iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons, respectivamente, iguais a magnésio, possui Z igual a 12. O número atômico igual a 12. Vamos lá? Vamos responder essa nossa segunda atividade? Um tempinho para você responder. Um tempinho para você responder. Um tempinho para você responder. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Um pouquinho mais trabalhoso, né? Anotem as informações, todos os dados que tem ali no problema e aí vai ficar muito mais fácil. Então, vamos interpretar. Vamos para a próxima imagem. Então, o magnésio, ele possui números de massa igual a 24, 25 e 26. Esses dados, esses dados tinham problema. Deste modo, nós temos prótons igual a Z, então, Z igual a 12, prótons igual a 12. Colocando aqui na fórmula, colocando aqui na fórmula, a massa igual a P mais N, prótons mais nêutrons. Então, neste caso, o magnésio que tem a massa igual a 24, tem 12 nêutrons. A massa, o magnésio que tem massa igual a 25, tem 13 nêutrons. E o magnésio que tem massa igual a 26, terá 14 nêutrons. Então, aqui nós fizemos uma substituição na nossa fórmula. Professora, não entendi por que que aqui está negativo e na fórmula está positivo. Nós não podemos esquecer que a fórmula original aqui é a massa igual a prótons mais nêutrons. Mas ele pediu para que nós descobríssemos quais eram os nêutrons. Por isso que quando a gente isolou o nêutron, ele mudou, então, para negativo. Não é mais positivo. Aí a gente já está entrando na matemática. Olha só, começamos falando de história, ciências químicas, já chegamos até na matemática. Olha a riqueza da aula. Íons. Átomo é nêutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Os elétrons podem ser removidos de um átomo ou adquiridos por ele, passando a chamar íon. Um ou mais elétrons removidos ficará com mais prótons. Então, se a gente tirar ali elétrons da camada do elétron, na camada da eletrosfera, vai ficar com mais prótons, certo? Então, será chamado de cátion ou pode ser chamado de íon positivo. Sódio. Na, sódio. A gente já viu sódio hoje. Z igual a 11. P igual a 11. Elétron igual a 11. Ou seja, então, aqui, o Z, o número atômico, P de prótons e de elétrons. Se perder um elétron, P continua, mantém 11 e elétron igual a 10. Ou seja, assim, esse elemento, se ele perder um elétron, nós vamos chamá-lo, então, de cátion. Prótons, sódio, cátion, porque ele vai ficar com mais prótons. Sódio, mais. Mais por quê? Porque próton tem carga o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Então, a gente vai representar ele desta forma. Cátion, porque ele ficou com mais prótons. Na, do sódio, que a gente é o elemento que a gente está estudando. Mais, porque é o símbolo do próton, né? Positivo. Se o átomo ganhar um ou mais elétrons, olha, elétrons, carga negativa. Ele ficará com mais elétrons, então, a carga elétrica dele é o quê? Negativa ou positiva? Negativa. E aí, ele vai ser chamado de ânion ou íon negativo. Vamos lá? Vamos entender e vamos interpretar. Então, aqui a gente tem um elemento. S. Temos a quantidade de, o número de massa, 16. Prótons, 16. elétrons igual a 16. Aí, ele falou pra nós que vai, então, ó, aqui. Recebeu dois elétrons. Ai, ai, ai. Ganhou um ou mais. Então, aqui, nesse caso, ele ganhou dois. Então, prótons. Ficou igual a 16. Mantém, porque próton é positivo. elétron, ganhou dois, de 16 foi pra quanto? 18. Isso mesmo. Ou seja, ânion, porque quando tem carga negativa, ganhou carga negativa. Ó, o nome, ânion. S, o nome do elemento. Dois menos. Por que dois menos? Porque ele tem dois elétrons a mais. Tá, professora? Mas aí, aqui não tinha que ser um mais. Não confundem a minha cabeça. Não confundam vocês. Quando a gente tá falando de elétrons, elétrons é carga negativa. Então, é por isso que tem esse menos aqui, por ser uma carga negativa. Então, este elemento, ao receber dois elétrons, será representado dessa forma. Então, ânion, por ser, ganha cargas negativas. Aqui, o nome do elemento, o símbolo do elemento, nesse caso, o S. Dois menos, porque ele ficou com dois elétrons a mais do que originalmente. Ok? Se perde o elétron, aí, o que vai acontecer? Então, perdeu o elétron. Perdeu o elétron, vira cátion. E o elemento vai ficar carregado positivamente, porque vai aumentar, né? Ou vai, a gente vai conseguir ver que tem mais prótons do que elétrons. Então, a gente vai chamar de cátion. Se ganha um elétron, vai ficar com mais carga negativa. Então, a gente vai chamar de ânion. Carregado negativamente. É desta forma, então. Perde elétron, cátion. Porque vai ficar positivo, né? Com mais carga positiva. Se ganha elétron, a gente vai chamar de ânion, porque ele é carregado negativamente. Ele vai ter a carga negativa maior. Assim, vamos à nossa terceira atividade. Anota lá e presta atenção. O elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese. Olha só! Sobre a forma de íons, magnésio 2+, olha, cuidado com os símbolos com o que está escrito aqui. Íons, magnésio 2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon, magnésio 2+, são respectivamente. Então, ele quer ali, pessoal, que o número de prótons e o número de elétrons. Quais são estes números que ele está pedindo para nós? Vamos lá? Um tempinho para você responder. E aí 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 Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos juntos. Anotem lá. 12 e 10. 12 e 10, ou seja, né? Ele pediu para que a gente respondesse. Que o número de prótons e o número de elétrons presentes, respectivamente. Então, prótons igual a 12 e elétrons 10. No magnésio, o número de prótons será 12, por causa do número atômico. E o número de elétrons será 10. Por quê? Porque a carga mais 2 indica a perda de 2 elétrons. Lembra que a professora pontuou? Cuidado aqui, ó. Íons, magnésio, 2+, Então, está indicando esse 2+, que ele perdeu 2 elétrons. Sendo assim, ele fica com mais prótons. Então, são 12 prótons e 10 elétrons. Conseguiram responder? Eu tenho certeza que você aí de casa conseguiu responder depois de que viu toda essa aula. E o que nós vimos nessa aula, professora? Propriedades estruturais do átomo nos elementos químicos representados. Elementos químicos, o número de massa representado pela letra A, o número atômico representado pela letra Z, e ainda falamos sobre os tipos de íons, que são eles, cátions e ânions. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho